A vida da rapaz é que é uma ilusão de nosso agul A vida da rapaz é que é uma ilusão de nosso agul Mate seu ego, antes que seja tarde, mate seu ego Antes que seja tarde, mate seu ego Antes que seja tarde, mate seu ego Nós estamos enganados Para de se achar, para de se procurar Para de se achar, para de se procurar A vida da rapaz é que é uma ilusão de nosso agul A vida da rapaz é que é uma ilusão de nosso agul A vida da rapaz é que é uma ilusão de nosso agul